A Paz do Senhor, eu sou Rosemary Ribeiro e vou gravar esse vídeo fazendo uma oração em favor de todos aqueles que louvam e cantam e exaltam o nome do Senhor. Eu gosto muito de cantar, de louvar. Vou ser sincera, não tenho uma voz bonita, mas eu gosto de cantar e de louvar. E essa oração vou fazer especial para aqueles que, os pregadores, os levitas, aqueles que cuidam da casa do Senhor, os missionários, os pastores, todos que formam o corpo do Senhor pelas igrejas em geral. E que você desça o seu like. Amém? Amantíssimo Deus e Eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui estou de gelo dobrado, entrando, Senhor, em Tua maravilhosa presença, para Te pedir, meu Deus, meu Deus, eu lhe peço, Senhor, meu Deus, eu lhe peço, Senhor, me capacita. Me usa para que vidas vão ser libertas, vidas vão ser transformadas. A minha vida também, Senhor, que a cada dia o Senhor venha melhorar a minha vida, mudar a minha vida espiritual. não estou falando de material, estou falando de espiritual, me faz uma nova Rosiméria a cada dia. Pai querido, vai me moldando, me faz um vaso novo, me faz uma pessoa diante de Ti renovada, me faz uma pessoa diante de Ti mudada, Senhor. Perdoe os meus pecados por pensamento, palavras e obras. Perdoe as minhas falhas, Senhor. Sem Ti, meu Deus, nada nós podemos fazer. Eu reconheço as minhas misérias, as minhas fraquezas, as minhas falhas. Eu reconheço, Senhor, diante de Ti, eu estou aqui lhe pedindo o Teu perdão, a Tua graça. E que o Senhor venha ter misericórdia de mim e me mantenha firme, me mantenha olhando para Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todo o mal, que toda a seta, que tudo aquilo que não provém do Senhor venha ser desfeito, venha ser repreendido. Em nome de Jesus Cristo, que é o poderoso, maravilhoso, está entre nós, Senhor. Eu lhe peço por todos os pastores, eu lhe peço por todos aqueles que colaboram dentro da casa do Senhor. Por todos, meu Deus, desde aquele que limpa a igreja até o altar, todos, meu Deus, eu clamo nesse momento. Senhor, nos ajuda, venha visitar, Senhor, o nosso corpo, nos ajuda, cura, Senhor, as nossas enfermidades. Nos dá saúde, Senhor, para nós podermos fazermos, Senhor, a Tua obra, como o Senhor chamaste, para nós fazermos aqui na terra. Em nome de Jesus, Senhor, é o meu pedido que eu faço a Ti, e agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém.